É um grande prazer estar com vocês aqui essa noite. A gente vai fazer o terceiro encontro interno de membros, alunos e ex-alunos do Departamento de Psicosomática e Psicanalítica. Eu queria falar só umas palavrinhas, ocupar um pouquinho esse lugar de fala, fazer uma introdução, porque esse projeto surgiu no momento da pandemia, que eu acho que foi um momento que trouxe muita angústia para todos nós, evidentemente, pegou todo mundo de surpresa, gerou ali um certo desamparo. E o departamento teve, eu acho que, essa brilhante ideia de fazer esses encontros, para a gente poder ter um espaço de troca, de interlocução, de diálogo, sobre o que estava vivenciando nesse momento de dor, de angústia, de vazio, de ausência de perspectiva, da gente não saber exatamente para onde a gente vai. É um momento delicado. Eu fico até emocionada de estar falando isso, porque quando a gente pensou na formação no departamento, um dos nossos grandes objetivos era justamente propiciar esse espaço de troca, de pertencimento. Eu sou uma ex-aluna do curso, desse excelente curso de especialização em psicosomática e psicanalítica. Eu sempre fui bastante comprometida com o curso e saí com muita vontade de dar continuidade a tudo que eu aprendi e aprendo. E o departamento, ele surgiu a partir disso. E a gente tinha muita vontade que a gente pudesse aglutinar tudo o que acontecia dentro do curso. E o curso tinha algumas ramificações. E hoje eu vejo a gente colhendo frutos. Então, é uma grande emoção, de verdade. O tema desse nosso terceiro encontro é diálogos em torno da catástrofe. Clínica sem corpo. Quando a gente pensa na nossa clínica da psicosomática e psicanalítica, o corpo é de extrema importância. O corpo do analista, do nosso paciente, essa relação que se estabelece, esse corpo vivo que está ali na sessão. Como é que fica esse corpo quando, subitamente, nós não temos mais os atendimentos presenciais? Os atendimentos, eles acabam sendo permeados por uma tela, eles se tornam virtuais. Esse corpo aparece nas sessões. O que a gente pode fazer? Para onde ele vai? Que reflexões a gente pode pensar a partir daí? Nós convidamos a nossa querida Naná. A Naná, caso vocês não saibam, ela se chama Ana Maria Soares. E também chamamos a Marcia Lavac. Tá bom, então, agora eu convido a Naná para fazer a sua fala. Bom, eu queria começar dizendo que é muito bom estar aqui com todos vocês. Queria agradecer ao departamento, não só pelo convite, mas pela oportunidade de estar aqui discutindo ideias que me são caras. Algumas dessas ideias eu abordo no curso de técnica, dentro do curso. Então, a maioria de vocês já entrou em contato com elas. Eu queria também agradecer ao título desse evento. Para mim, ele foi uma ótima provocação. Porque eu fiquei pensando, mas que história é essa? Será que existe uma clínica sem corpo? Eu não consigo pensar na existência dessa clínica. Para mim, quando eu penso na ideia dessa clínica, ela me remete a uma clínica desafetada. Uma clínica onde o pensamento clínico é empobrecido. E também eu queria dizer que eu penso que a questão da presença ou da ausência do corpo, ela não tem a ver tanto com o fato da análise se dar presencialmente, ou se dar por telefone, ou por imagem. Eu penso que a presença ou ausência do corpo é muito mais determinada pelo enquadro interno do analista. Se o corpo está presente no pensamento dele, ele vai estar presente na clínica. Não é? Bom, eu pretendo aqui defender não só a ideia de que o corpo está presente na análise online, mas também eu pretendo defender a importância dessa presença. em momentos de trauma e catástrofe, como a que o Covid está provocando nas vidas pessoal e coletivas. Para isso, eu vou tentar responder algumas perguntas. Por exemplo, como que a gente pode pensar o corpo online? De que maneira essa presença se manifesta e quais são as limitações dessa presença? Qual que é a importância dessa presença? Em momentos como esse, onde face ao trauma, a gente está vendo um empobrecimento dos processos de pensamento. E vou também tentar pensar com vocês que dispositivos clínicos a gente tem para tentar ampliar a presença do corpo nessa clínica. Para mim, obviamente, o corpo está presente na clínica. E ele se manifesta através da voz e da imagem que a gente vê na tela. Na voz, através das nuances que ela tem, os tons, os ritmos, os silêncios. São comunicados afetos que nem sempre estão presentes na palavra. Principalmente quando a gente pensa nos pacientes onde a fala é muito desafetada. Eu penso que nos atendimentos telefônicos, essa que é a manifestação do corpo nessa clínica. Nos atendimentos por imagem, com Skype ou equivalentes, Além da voz, a gente tem a imagem do paciente na tela. E aí também, as modificações da face, as modificações da postura, essas modificações informam a gente de conteúdos que estão aquém da linguagem. Uma outra forma que eu acho que o corpo fica presente na clínica online é através da mutua afetação que existe na dupla analítica. A Marília Eisenstein diz que toda clínica tem um corpo a corpo. Então, a nossa palavra, ela impacta o corpo do paciente. E esse impacto, ele é reconhecível na mímica facial, na motricidade do paciente. E a mesma coisa, obviamente, acontece com o corpo do analista. Ou seja, ele também é impactado frente ao discurso do analisando. Eu penso, eu queria dizer, que eu acho que esse corpo a corpo, ele não é um atributo exclusivo da situação analítica. Em todo encontro humano, a gente tem um corpo a corpo. Uma relação que se passa pelo corpo, através do corpo. A qual, normalmente, é inconsciente. Mas, essa conversa do corpo a corpo, ela existe. Ela está presente. E nem sempre nós nos damos conta disso. Porque essa conversa é a primeira conversa que a gente tem de bebê. A conversa com a mãe. E ela permanece. A gente permanece utilizando essa linguagem. Mas, nem sempre de maneira consciente. A gente também não pode esquecer que essa conversa, né? Do corpo a corpo, é a conversa da mãe e do bebê, como eu disse. E as marcas que ficam dessa conversa no corpo, elas vão determinar a maneira como a gente vai viver o corpo a corpo ao longo da nossa vida. A gente observa nos pacientes que somatizam uma cisão entre o corpo e o processo de pensamento. Isso é frequente a gente observar. Alguns autores, alguns analistas, pensam que isso, essa cisão é um mecanismo de defesa que os pacientes utilizam para se defender das marcas deixadas no corpo pelas experiências traumáticas precoces vividas na relação com a mãe. Obviamente, evidentemente, que existem diferenças entre o corpo presencial e o corpo virtual. O corpo virtual, ele fica limitado na sua sensorialidade, né? Então, ficam ausentes do corpo virtual o tato e o olfato. Nos processos de abordagem corporal, por exemplo, a ausência do tato impede o acontecimento do processo online. E o tato é menos importante na relação analítica. Embora o Inicott e Ferenzi descrevam situações em análises onde o contato físico com o paciente foi fundamental. Mas pensando nessa questão do tato, ela me remeteu ao Ferenzi e ao Otávio Paes. O Otávio Paes diz num verso que o tato vê e o olhar apalpa. Para além do sentido erótico desse verso, ele me faz pensar o apalpamento da imagem do paciente, no nosso olhar sobre essa imagem. E pensar que talvez esse apalpamento seja um dos fatores que nos ajude a conduzir o processo com o tato necessário. Um tato que é muito importante, segundo o Ferenzi, no tratamento dos pacientes difíceis. Especialmente incluídos aí os pacientes que somatizam. Essa ideia do tato, do apalpamento da imagem do paciente, ela tem embutida nela a ideia da delicadeza do olhar. Esse olhar que é tão importante dentro dos atendimentos face a face. Esse olhar é importante porque, além dele permitir que a gente conduza o processo com uma estátua, ele permite também o acolhimento do paciente. E permite ao paciente que ele se reconheça nesse nosso olhar. Assim como o bebê se reconhece no olhar da mãe. A questão do olfato, eu acho que é uma questão importante. O Desur, ele fala da importância da gente sentir o cheiro do paciente. Ele fala, por exemplo, do cheiro do medo. E eu vou citar aqui uma sessão que a Marília Eisenstein relata em face a face, corpo a corpo, porque eu acho que ela é um ótimo exemplo de como essa ausência do olfato restringe a análise online. Nessa sessão, a Marília está atendendo uma paciente que é uma anorética grave. E, de repente, a paciente começa a ficar tensa e agitada. E a Marília pergunta o que se passa e a paciente não sabe dizer. A paciente diz que ela reconhece o olhar da Marília, que ela reconhece o rosto da Marília, mas que alguma coisa mudou. Com o decorrer da sessão, ela vai ficando cada vez mais tensa e agitada e inquieta. As tantas, ela se levanta para ir embora. E, quando ela chega na porta, ela diz, é o seu perfume. Você mudou de perfume e você não tinha esse direito. Bom, a percepção olfativa dos desdobramentos a partir dela permitiram que a Marília, na sessão seguinte, dissesse para ela que querer impedi-la de usar um novo perfume era querer impedi-la de ter um corpo. Era querer vê-la tão desencarnada como ela própria. Bom, isso aí claramente é impossível na análise online. No momento atual, a gente assiste na clínica a instalação de defesas ligadas ao trauma. chamam muita atenção a clivagem, a desafetação. É frequente a gente ouvir dos nossos pacientes falas como está tudo bem, eu estou bem, estou tranquilo, estou fazendo as tarefas domésticas, estou bem, estou trabalhando, morreram 70 mil pessoas. Bom, como que a gente consegue lidar com defesas que tão fortemente e tão rapidamente se instalam? Eu penso que a volta do olhar sobre o corpo pode ajudar. Primeiro, porque isso é um fator essencial atualmente, que é a para-excitação. É através de olhar o que acontece no corpo, da volta do olhar sobre o corpo, que a maioria das técnicas de meditação acalma a mente. E é também assim que os processos de relaxamento funcionam. Eu acho que não é casual que dois dos métodos de relaxamento mais eficazes que a gente tem, que são o treinamento autógeno de chutes e a calatonia, tenham sido desenvolvidos durante as grandes guerras. Eles foram desenvolvidos por médicos que estavam recebendo os feridos que retornavam do fronte. Mas esses médicos perceberam que não era suficiente tratar das feridas. Tinha que fazer algo a respeito do sofrimento provocado pelas experiências traumáticas vividas por esses soldados. E foi assim que eles desenvolveram esse método. Um outro motivo que eu acho muito importante da inclusão do corpo é a percepção e a nomeação das sensações que estão nele. Assim, a gente consegue uma retomada do processo de representação através da ligação que a gente vai fazendo entre as sensações que estão no corpo, os afetos e a palavra. A gente consegue assim uma ampliação da rede representacional e consegue um estímulo para a atividade associativa. Então, isso é importante e eu penso que esse recurso a gente pode chamar de um recurso anti-desafetação. um recurso anti-clivagem. Uma outra questão ligada à atenção ao corpo, que eu queria falar aqui hoje, se refere à nossa atenção ao nosso corpo durante a sessão. Acontecem de vez em quando sensações no nosso corpo porque elas estão ligadas à contra-transferência. Essas sensações, elas podem ser pensadas, ligadas ao que a Majóis MacDougall chama de comunicações primitivas. Essa não é uma preocupação só minha. Por exemplo, a Evanise Fontes, ela sugere que a gente faça uma ampliação da regra fundamental. Ela sugere que nós possamos dizer ao paciente que ele relate tudo que lhe vem à mente e todas as sensações que aparecem em seu corpo. Essa ampliação da regra fundamental, essa consigna, ela também é usada pelos analistas que trabalham no Y, ligados ao Y, quando eles aplicam a técnica de psicoterapia de relaxamento. Eles aplicam essa técnica em pacientes com graves, graves defeitos no funcionamento psíquico. E nessa técnica o corpo tem um lugar central. A ideia da centralidade do corpo, eu acho que é importante, porque afinal das contas é dele e da relação com o outro que a gente desenvolve nosso aparelho psíquico e nosso pensamento. Eu queria dizer também que o corpo está sempre presente, quer a gente se aperceba disso ou não. Existe sempre uma relação que é corpo a corpo. A gente sempre reage ao que vem do corpo. Essa reação nem sempre é consciente, mas ela está presente. Eu estou, obviamente, me referindo aqui à comunicação não verbal. A linguagem corporal, que é a linguagem primeira que a gente usou para nos comunicarmos lá no comecinho da infância. E a gente continua usando essa linguagem, mesmo que a gente não se aperceba disso. E é através dessa comunicação que a gente percebe milhares de coisas que não ficam na consciência, mas que são percebidas. Essa forma de comunicação foi a forma de comunicação durante milhares de anos. Durante milhares e milhares de anos foi assim que a gente se comunicou. Eu acho que a linguagem verbal é uma aquisição muito recente, se a gente pensar no tempo da evolução da espécie. Eu queria também, ainda, frisar que essa tensão, essa importância que eu dou para a inclusão do corpo no setting, ela tem a ver com o fato de que eu penso que a gente precisa, nos momentos de crise como esse, ampliar a nossa consciência. e usar todos os recursos que estão disponíveis. E o recurso do corpo é um recurso fundamental, uma vez que ele é a fonte de todo o nosso psiquismo. Bom, eu acho que eu já usei bastante do meu tempo. Essas eram as ideias. Eu espero que a gente possa discutir a clínica online a partir delas. E eu queria agradecer a atenção de todos. Obrigada. Agora eu convido a Márcia para dar sua contribuição. Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. É com muito prazer mesmo que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho do ponto de vista da clínica da terapia morfoanalítica com essa questão do corpo. Parece que ouvindo a Naná falando de todo esse caminho que foi construindo a partir do trabalho analítico, o trabalho que eu faço da terapia morfoanalítica é o caminho ao inverso, a partir do corpo. Então, vou tentar no primeiro momento apresentar um pouquinho como que é essa clínica, como que a gente, como foi construir a terapia morfoanalítica para poder a gente pensar nesse tema que também chamou muito a atenção, que aguça o pensamento, como clínica sem corpo, como fazer isso. E principalmente dentro da terapia morfoanalítica que a gente trabalha essencialmente a partir do corpo. E depois que eu apresentar um pouquinho dessa clínica, falar um pouco de como que aconteceu durante esse período da pandemia, da quarentena, sem a possibilidade de fazer esse trabalho. Bom, retomando então a terapia morfoanalítica, ela nasceu da fisioterapia na França, particularmente com uma fisioterapeuta chamada Messier, que ela descobriu que o trabalho corporal era mais eficaz, que o corpo funcionava organizado por um sistema integrado, músculo esquelético integrado. Então, aí ela viu que não era possível trabalhar o corpo em partes fragmentadas. Então, um trabalho no ombro, ou no joelho, ou na coluna, isso isoladamente não era tão eficaz se a gente pudesse trabalhar de uma forma integrada. Aí o Sérgio, Sérgio Perot, que é o criador da terapia morfoanalítica, no início dele, da formação dele, era justamente trabalhar com essa técnica Messierista. E aí ele foi percebendo na clínica que esse trabalho não era assim tão integrado, porque não levava em consideração as manifestações emocionais que surgiam durante as sessões. E isso era um problema, porque quando você trabalha no corpo, muitas coisas emergem, muitas memórias. E aí ele se via com um problema na frente e o que fazer com isso? Foi então que ele conheceu um psicanalista suíço chamado Jan Sarksoff, que desenvolvia na época uma psicanálise ativa, como não tão ortodoxa. Ativa no sentido de que ele percebia que com muitos pacientes, o contato corporal era fundamental. Alguns deles, em vários momentos terapêuticos, precisavam de uma proximidade maior. Então, ele já tinha essa elasticidade dentro da técnica e ele utilizava o TOC com esses pacientes, particularmente com os pacientes em estados regressivos, provavelmente junto com estados traumáticos. Então, ele utilizava isso e o Sérgio aprendeu com ele. E aprendeu essa visão da psicanálise sobre a relação terapêutica, que incluía o corpo. E aí ele começou a utilizar, dentro do trabalho dele, esse enfoque, no início do trabalho com a terapia morfonalítica, esse enfoque mais analítico do que acontecia na relação. É claro que os TOC já aconteciam. Ele aprendeu com o SAC SOC e essa história do pensamento, da relação terapêutica. Só que agora, esse olhar dele estava enriquecido, justamente, ele tocava, mas tinha um olhar mais enriquecido para o inconsciente que se manifesta no corpo. E, durante a sessão, isso se manifesta de muitas formas, como a Naná estava falando agora, às vezes com uma emoção, ou com uma má lembrança, ou com imagens, ou com sensações. Atualmente, tem um psicanalista, até conheci no SEDES, que eu ouvi uma palestra dele, o Daniel Kuperman, ele fala dessa via sensível, de estar com o paciente. É uma via sensível que o terapeuta precisa para a elaboração na clínica desses pacientes, principalmente com pacientes com histórias traumáticas. E enfatiza a importância do terapeuta estar nesse setting disponível, afetado. como a Naná estava falando, dessa afetação dupla, de mão dupla, tanto do terapeuta quanto do paciente, os dois em comunicação. E que é tão importante, que até esse estado, ele fala até que é uma parte que efetua uma das, as propicia, vamos dizer, das maiores mudanças no paciente. Enfim, esse é um setting adaptado às necessidades regressivas e à expressão das emoções. Nesses momentos, quando o paciente está nesse estado regressivo, ele fala de se utilizar a linguagem da ternura, no lugar da interpretação. Em vez de falar da criança, falar com a criança que está presente no adulto durante a sessão. É bem nesse campo que o terapeuta morfonalista trabalha, nessa cadeia de pensamentos, de associações, nessa linguagem sensível, de ternura. Para o terapeuta morfonalista, o toque é uma linguagem. É a mais natural para transmitir essa ternura que acolhe, que dá segurança, que transmite cuidado, que transmite atenção, inclusive o amor. E ao mesmo tempo, então, que o terapeuta morfonalista trabalha no paciente, no corpo do paciente, o paciente recebe uma variedade de trabalhos que a gente tem disponível, trabalhos na cadeia musculares musculares, massagens, junto com consciência corporal, diversas formas de mobilização de segmentos, mas todo esse trabalho, ele recebe, ao mesmo tempo, uma valorização que unifica o eu corporal, né? A gente trabalha no todo. E aí, então, esse conjunto, ao mesmo tempo, esses cuidados corporais valorizantes e muito respeitosos do paciente, associado com o vínculo terapêutico continente, é que vai permitir para, na nossa clínica, a reparação desses traumatismos físicos e psicológicos também, que são reeditados ali. Todos os trabalhos que a gente utiliza, eles facilitam a emergência da história no corpo, né? Como tudo fica gravado, né? Mesmo as histórias no pré-verbal, elas estão ali, né? A gente precisa decodificar essa história. Aí, essa emergência da história vai permitindo o terapeuta e o paciente a encontrar as palavras, a história e por história nessa dor, na somatização. A Maria Helena Fernandes fala disso, né? De colocar palavras na dor. Então, é dessa forma que o terapeuta morfonalista vai reequilibrando a unidade psicopostural do paciente. É um apanhado para a gente poder entender em que campo que a terapia morfonalítica trabalha, para poder pensar nessa, no tema da live, né? Que a gente está propondo, né? Então, quando começou a época da quarentena, né? Pensamos, né? Como realizar esse trabalho corporal, nessa profundidade, sem ter o corpo. O que a gente ia fazer nesse período? Eram coisas que todo terapeuta morfonalista pensava e a gente se comunicava e refletia como fazer com esses pacientes que a gente atende sem poder tocar, sem poder estar presente no corpo a corpo, né? Fazendo uma analogia para poder compreender o que isso significava para a gente, era mais ou menos como um escultor que vai trabalhar e ele não tem o mármore nem as ferramentas para poder fazer uma escultura, né? A gente não tinha o mais importante que era o corpo, né? A gente se comunica com o corpo. Então, nessa situação, porque a gente tem esse, é essencial, né? Essa comunicação corporal para o terapeuta morfonalista, pelo TOC, por todos os órgãos dos sentidos, né? Como a Naná estava falando, né? A visão, a audição, o olfato, tudo, o terapeuta morfonalista está muito em contato com todos esses elementos. Aí, aconteceu que a gente estava muito, muito limitados por conta da quarentena. E isso nos obrigou a fazer uma interrupção. Tivemos que fazer isso e entrar em contato com os pacientes e poder falar com essa parte mais adulta, né? Da relação terapêutica com o paciente dessa realidade que se apresentava. Por sorte, a diferença que a gente tem com o trabalho do escultor é que a gente trabalha com o corpo vivo, um corpo que sente, um corpo que comunica. E, então, confiamos que o tempo vivido já, né, na terapia, ia sustentar essa ausência, que essa memória do trabalho corporal ia sustentar. Confiar no vínculo ia persistir durante a quarentena, né? Apesar da separação, graças ao objeto interno que cada um já tinha interiorizado até aquele momento. Para a maior parte dos pacientes, essa decisão foi aceita, para a nossa surpresa, né? E até eles concordavam que era o certo a se fazer, era a decisão acertada. Mas, esse contexto, né, que a gente estava vivendo de uma ameaça real de morte, isso ativa nos pacientes essas angústias muito primitivas. essa ameaça, simplesmente a ameaça de morte. Como a gente podia pensar e falar com o paciente, né, com esse lado adulto, né, da relação, nesse clima mortífero que estava reativando esses núcleos tão primitivos? Simplesmente pensar na separação sem dar nenhum suporte poderia ser radical demais para algum deles, né? Insuportável. Com aqueles que tinham dificuldades que a gente percebia, que tinham dificuldades em atravessar essa crise toda, a gente precisou aceitar um contato, era um contato telefônico. Então, recorremos, claro, como vocês, também a voz ou a imagem em alguns momentos para trazer essa presença, para confirmar o vínculo e trazer de volta essa presença nesses pacientes. Porém, era um contato limitado, sem intenção de substituir uma terapia corporal por uma terapia verbal. Era apenas para ajudar a atravessar esses momentos de dificuldade e ajudar a acalmar as angústias que estavam aparecendo naquele momento. um exemplo do que um paciente desses, que solicitava um contato e se queixava de muita insônia, ele não conseguia dormir, uma dor de cabeça frequente, que trazia muitos medos, porque também eram dos sintomas da infecção, do corona, e também contava de muitas explosões de raiva em casa e brigava com toda a família, com a mulher e não podia suportar mais. Então, ele me solicitava frequentemente, algumas vezes um contato e a gente se falava. A voz é também um dos nossos elementos de trabalho importantes. Então, a partir do contato telefônico foi possível restaurar esse vínculo com ele quando ele se perdia. Ele não sustentava por muito tempo, como os bebês. O espaço entre a presença materna, às vezes, não pode ser muito grande que o bebê não sustenta. Então, era possível, no telefone a gente conseguia retomar esse vínculo nutritivo e protetor. E eu garantia, eu sentia que ele se acalmava e sentindo que eu também estava viva e que eu estava me mantendo bem e, ao mesmo tempo, assegurando que eu estava ouvindo ele. Ouvindo as reclamações e as queixas e a irritação e a raiva. Depois, pensando, né, desse paciente, foi esse, pensei num traumatismo do passado que estava sendo reativado na separação forçada por causa da quarentena. Por uma repetição, porque quando ele tinha em torno de um ano, mais ou menos, ele ficou muitos meses separado da mãe e ele não tinha possibilidade de contato, ele tinha um ano, né, não podia fazer contato e conversar. Então, era interessante ver que tinha uma coisa positiva, apesar do sofrimento, é que nesse momento ele podia fazer contato, podia falar comigo, podia se queixar, expressar a irritação, o sofrimento que ele estava passando e se sentir entendido nessa manifestação. Um outro movimento foi do, quando fiquei, então, mais ou menos parada de atendimento presencial por três meses sem nenhum contato, a não ser esses esporádicos com os pacientes. Aí, quando, na decisão de retomar, já retomei o atendimento no consultório, né, então, chamei os pacientes, olha, estou retomando e um dos primeiros efeitos, né, que eu pude ver, um pouco isso que há na fala da desafetação, né, foi presenciar essas defesas antigas aparecendo de volta, né, então, relações, reações a esse suposto abandono, né, desse período de três meses, era me falar no telefone, assim, ah, não, não preciso retomar agora, eu estou muito bem, está tudo bem, eu passei muito bem até agora, não precisa mais, né, e posso ficar bem até mais uns meses, então, quase como uma, mais uma defesa, né, de retomar as sessões, mas, eu insistia e explicando, né, porque, como seria esse retorno, porque também tinha a realidade, como seria a adequação no consultório para poder receber esse paciente, né, com máscaras, luvas, luvas não, mas álcool gel, enfim, essas questões importantes da segurança, e aí, aceitaram retornar. No consultório, quando recomecei, né, as sessões, foi muito interessante que uma dessas pacientes que no telefone me falava assim, não, não preciso voltar agora, não, eu estou bem, não precisa, ela me disse que no dia seguinte, quando eu telefonei, ela estava com uma neuralgia no trigênio, e era um sintoma muito antigo dela, que foi um dos sintomas que a trouxe para a terapia, e ela não tinha há muito tempo, né, então foi muito interessante que isso vem justamente a partir da minha chamada. pensando nessa linguagem, né, da ternura, né, da criança que se queixa, eu penso assim, que é quase como uma criança que diz, olha, mamãe, o meu dodói, né, era uma forma dela expressar inconscientemente com esse sintoma, o sofrimento da separação. Aí, na sessão, logo que eu toco na sua barriga, eu vejo uma mudança do que era antes, eu vejo que ela não não sofre de falta de ar, porque antes eu mal tocava, ela já começava a ter falta de ar, que eu ficava preocupada, inclusive, de ela entrar numa crise de asma, por exemplo, de tão forte que era. E dessa vez não tinha isso, isso me chamou muito a atenção. E aí, era engraçado porque ela dizia que eu tirava o ar dela. Mas, já que ela não tem essa falta de ar, então, propus um trabalho corporal. Fiz um trabalho postural global, esse que trabalha com todo o corpo, para equilibrar essas tensões profundas, que estavam provavelmente levando à compressão no trigênio, que era a queixa dela nesse dia, né? Esse trabalho que eu propus é um trabalho de muita comunicação. muita comunicação, no sentido de que cada lugar que eu toco no corpo, e eu toco no corpo inteiro, cada lugar é um contato de comunicação, a minha mão que convida a se deixar conduzir, a se deixar organizar. E aí, ela permite, ela está permitindo nesse dia, inclusive nas costelas, porque eu não conseguia mobilizar antes. Era um pânico mesmo, de não respirar. E eu vejo que uma parte dela foi capaz de manter o vínculo, né? Aquele pensamento inicial, né? De que ela não ia, poderia não suportar ou queria se perder na relação, não aconteceu. E durante todo o trabalho, enquanto eu estou fazendo esse trabalho muito íntimo, de muita comunicação, eu percebo que ela tem uma expressão de dor, né? Nos olhos, assim, e eu penso, claro, na neuralgia e continuo fazendo para ver qual vai ser o efeito do trabalho, se vai ajudar. Depois de uma meia hora nesse trabalho, então eu convido ela a falar, né? Falar como ela viveu. E aí ela fala que está muito bem, muito no chão, que está se sentindo muito apoiada e que melhorou a dor no rosto e que ela não quer nem se mexer. E aí ela faz um comentário interessante que depois me ajudou a associar e ela fala assim, sabe que eu estou mais tolerante com a minha mãe, principalmente. E é o que eu interpreto assim para ela. Ah, e comigo também. Nem reclamou da mudança toda da sala porque ela era obsessiva que não podia tirar nada do lugar. Trabalhar corporalmente assim é difícil, né? E ela ri comigo e concorda, né? E aí eu volto a atenção nos olhos que era aquilo que estava me chamando muita atenção atenção e ela diz, E ela me fala que não tinha percebido que estava com essa tensão. Aí ela me explica que quando ela era criança, ela tinha as crises de falta de ar, então ela sofria muito e a mãe dizia que ela fazia essa expressão de muito sofrimento e que essas crises apareciam quando o pai chegava alcoolizado. E aí, por causa das crises de ar, essa explicação que ela recebeu, ela foi mandada para a casa da avó e ficou morando na casa da avó por meses. Oxi, olhei para ela e perguntei, puxa, então você ficou de quarentena. Ela para e pensa uns 30 segundos, me olha e se dá conta do sofrimento da separação e ela se emociona e deixa vir um choro muito sentido que me fala dessa solidão de abandono que ela estava vivendo no presente, na quarentena e na quarentena lá da infância. Então, o que eu queria mostrar é que esse trabalho muito cuidadoso com uma comunicação íntima no eu corporal do paciente, ele reativa um vínculo, mas também a memória ao mesmo tempo reativa o vínculo, mas a memória da separação também, a memória da falta, já que o presente e o passado se manifestam ao mesmo tempo dentro desse envelope transferencial continente, que é o trabalho entre, de corpo a corpo, entre o morfoanalista e o paciente. Para concluir um pouco a minha fala, queria enfatizar que um dos efeitos importantes da quarentena é esse estado regressivo e principalmente ao encontro desses traumatismos primitivos de separação, de abandono, de medo, de desamparo, de rejeição, que são muito mais frequentes do que a gente imagina, que estão cravados no corpo, na pele, nos tecidos. Por um lado, para a gente, o corpo fez muita falta, era muito difícil aceitar a ideia de não poder trabalhar. Mas, por outro lado, é interessante ver que foi possível essa falta, eu lembro do Wagner falava nas aulas da falta, a importância da falta, ela foi possível, ela permitiu analisar a ressonância no aparelho psíquico e na somatização desses pacientes. É por isso que para o terapeuta morfoanalista, o corpo é uma via privilegiada para tratar estes traumatismos que, na maior parte, são desse período pré-verbal. Então, a gente entende isso e a gente aproveita para trazer no consciente essas memórias que ficaram muito escondidas no inconsciente e no corpo, principalmente, que penso que é um reservatório de memórias. Esse trabalho é o trabalho que a gente faz, eu queria mostrar como a gente lidou com esse período da pandemia, ainda estamos lidando, e é muito bom poder trocar com vocês e ver essa experiência para um outro ângulo. Márcia, muito obrigada por uma fala tão sensível que você teve, eu acho que muitos de nós não conhecíamos com mais profundidade o trabalho da morfoanálise, é um trabalho bastante interessante, rico, e, de alguma maneira, faz toda uma interdisciplinaridade com a gente o tempo todo, dialoga com a gente o tempo todo, e pensa na fala da Naná, quando você fala da questão do enquadro do analista, a importância do enquadro do analista, ao mesmo tempo que você falava da delicadeza do olhar, você fala da questão do nutriente, do vínculo nutriente, então, o tempo todo uma fala foi reverberando na outra, quer dizer, a importância do corpo está nas duas falas, nas duas falas, mesmo quando você diz a dificuldade faltou, o tato real e concreto, mas você pode trabalhar o que essa ausência do corpo reverberou e tanta coisa pode sair dali em termos de trabalho a partir dessa ausência. E a Naná dizendo para a gente o tempo todo, o corpo é fundamental, depende do enquadro que você se coloca ali, eu achei, dá para fazer muitos cruzamentos, então, eu proponho agora que a gente abra o espaço para o diálogo. Eu queria falar. Wagner, por favor. Eu queria falar porque primeiro adorei que vocês me citaram, aí a gente, a coisa mais gostosa que tem é ver amigos falar do que a gente falou em aula, que a gente se dedica tanto. Depois, eu achei assim as... Como é rico esse espaço transdisciplinar, interdisciplinar, você ouvir uma pessoa falar de uma prática que é vertente da sua, mas que está no outro olhar, no outro ponto, é riquíssimo. E as falas da Naná e da Marcia foram muito boas nesse sentido. E aí, eu gostei muito dessa ideia que um vem da palavra e chega no corpo, e a outra vem do corpo e chega na palavra. E essa ideia de que o enquadre é que é o importante, é como a gente escuta, como a gente sente, como a gente pensa. E o que a gente mais luta enquanto e fala enquanto questão da psicossomática é essa ideia absurda de separação. Não existe essa separação corpamente. E se a gente está num momento de separação por causa de uma medida sanitária, isso não implica que os sujeitos que falam ou que os sujeitos que sentem deixarem o seu corpo lá na vigilância sanitária. Não, eles estão aqui presentes. E aí, a Naná e a Márcia deram uma verdadeira aula maravilhosa de como se trabalha com o corpo sempre. Independente de estar no quadradinho ou de estar com o corpo inteiro ali na frente. É isso aí, adorei. Muito lindo. Obrigado. Ouvindo vocês, com esse questionamento clínica sem corpo, uma provocação, porque aparentemente parece sem corpo, mas ouvindo vocês a gente não tem ideia do quanto de corpo tem ali presente. e eu tenho atendido algumas crianças, não muitas, mas algumas crianças. E uma experiência interessante, sabe, que a criança ela não fica numa sala fechada conversando com a gente. Ela pega o celular e ela sai andando pela casa. Não tem. Isso tem sido comum com quem atende crianças essa experiência. A gente sair andando pela casa e falando oi pra avó, falando oi pra mãe, falando oi pra toda a família e todo mundo oi Denise e não sei o quê. E aí essa criança foi pro quintal me mostrar a piscina e tava ali me mostrando a piscina e mexendo na água e quase derrubou o celular dentro da piscina. Aí ele começou a dar risada e eu falei mas o que que foi? Quase afoguei você! Entendeu? Então a gente é assim é uma coisa pra pensar, né? Quer dizer talvez pra aquela criança naquele momento eu tava mais presente do que no consultório. Não sei. Mas é uma coisa aí nós demos muita risada nossa já pensou se você me afoga, né? Eu não sei nadar e não sei o quê e foi ali uma brincadeira. Mas assim eu tava lá, né? O meu corpo tava lá, né? Tem uma questão aqui no chat um comentário interessante pensar nisso é do Fábio parece tornar concreto o setting vocês gostariam de fazer um comentário? Ou a Naná ou a Márcia? Achei interessante essa analogia da Denise porque parece que parece um setting invertido não é isso que ela acabou de falar agora como se tivesse se a criança estivesse mostrando pra ela toda a realidade que ela vive no setting Virou real Aquilo que ela me conta ali ela tava me mostrando vivendo, né? Comigo, né? E no consultório ela só me conta, né? E aí não sei, né? A Naná ou a Márcia podem falar um pouco disso dessa questão assim desse corpo que que tá lá mas não tá, né? Outro dia eu até ouvi um outro relato que a psicóloga que tava atendendo nessa mesma situação que a criança e tal aí a criança mostrou a gatinha e aí a psicóloga falou Oi gatinha não sei o que e a gatinha se jogou de barriga e assim, né? Onde que tá o corpo, né? Porque não tá nem na com a gente e nem na na casa, né? Onde a pessoa tá Talvez tenha que pensar como que a criança porque hoje as crianças tem uma relação com a o virtual que é um pouco difícil até pra gente né? Pra mim, por exemplo que sou de uma geração que nem televisão tinha essa relação com o virtual com o telefone né? De estar você ali é quase como talvez concreto né? Você tá ali mesmo no celular e ele te traz dentro da casa dele como você diz né? Ele conta no consultório ele conta né? A minha avó a minha piscina ali não você tá lá junto ele tá te mostrando né? Então ele tá te sentindo tão perto que eu acho que é difícil dessa compreensão pra mim porque eu acho que isso inclui essa nova relação sabe? Com as crianças com a internet com o virtual que pra mim ainda é uma relação que talvez a gente não tenha a mesma compreensão que eles né? Ou a mesma experiência que eles têm já nascem assim né? Na maternidade tem lá um vídeo filmando tudo e a mãe vendo pelo vídeo então é uma relação muito interessante também e quando ele te derruba na piscina quase né? Pensei assim opa é um desejo sabe assim? Vou te afogar na piscina virtualmente mas acho que isso que a Márcia tá falando é importante né? Essa coisa de que tem toda uma geração que nasceu online né? Então a presença do corpo nessa pra eles é evidente é lógico que que você que você tá lá né? A gente não tem muito essa experiência como a Márcia tá falando a gente tá adquirindo essa experiência mas a realidade do corpo online pra essas crianças é uma realidade muito diferente do que é pra gente eu acho Foi É interessante porque hoje eu tava atendendo uma paciente online e a casa dela é muito aconchegante assim tem quando ela né? Quando ela prepara né? O ambiente pra gente conversar e eu sinto é como se eu falei interessante que eu falei isso pra ela é muito é muito estranho porque ao mesmo tempo eu estou na casa dela e ela está na minha né? Então é como se fossem dois universos paralelos que estão juntos assim né? É uma sensação muito estranha e muito diferente né? E eu consigo sentir esse aconchego que é da casa dela né? E como porque provavelmente é como o corpo dela se sente ali naquela casa né? E ela transmite isso online É uma coisa muito e pra nós eu acho que realmente é muito estranho né? Como é pro jovenzinho hoje pra criança que isso é eles já nasceram nisto né? E nós realmente é como se a nossa mentalidade tivesse que mudar pra pra sentir pra sentir essa realidade diferente nova né? Bem legal né? Me faz pensar no que a Naná falou né? Da dupla afetação porque você diz eu estava lá e ele estava aqui né? E era aconchegante né? os dois em contato Exatamente os dois ambientes parece que ficam num só né? Como se fossem os dois lados juntos ali né? Dois ambientes que formam um ambiente só É eu fico pensando que tem uma interação uma interação de settings né? Como se como se esse trabalho ele se produzisse nessa interação né? Do mesmo jeito que alguns analistas dizem que a análise é alguma coisa que acontece num entre né? Entre nós e o paciente Na análise online ela também acontece num entre esses dois settings né? E as experiências que vocês estão relatando são muito comuns hoje em dia né? Você está falando com a paciente de repente passa o marido fala oi pra você o filho vem chorar porque machucou né? É muito interessante essa ampliação do setting do paciente é tem como chamar É eu queria falar em duas direções uma é assim que eu tenho uma experiência né? Que eu trabalhei bastante tempo assim com alguns com esse trabalho corporal então assim de pelo menos dois trabalhos assim de franceses né? Que é uma terapia harmonização do corpo sensível não sei Márcia se você conhece né? Do Jean-Paul o resseguier e tinha uma outra que era eu esqueci o nome era Jean-Michel e ele fazia um trabalho assim sempre pelas fáceas né? Você tocando e organizando pela fácea né? musculares né? Mas assim é eu tenho medo assim se pra falar eu vou me alongar muito porque daí eu teria que explicar alguma coisa vamos dizer o que eu sentia muito era o quanto que que isso assim vamos dizer harmonização do corpo sensível como era algo que assim primeiro que a gente aprendia era a qualidade de presença da gente pra gente pra poder chegar no corpo do outro né? E como a gente com a mão aqui né? Assim meio na caixa torácica né? Um pouco abaixo do externo como a gente fazia esse link de um e de outro né? E como assim o que mexia com determinadas coisas e assim pra mim era muito rápido né? Assim sei lá é deixa eu falar assim de alguém eu acho que isso quem tá né? A gente que tá junto lá no grupo da Diana eu acho que eu já falei mas uma uma mulher chegou que queria fazer um trabalho né? Desses e qual era a questão dela que ela tava muito gorda né? E daí ela vai contando e daí ela conta que às vezes ela chegava em casa tava sozinha e daqui a pouco ela via seis sete potes de pudim que já estavam vazios e que ela não se tocava que foi ela que comeu não tinha mais ninguém em casa né? E daí quando comecei o trabalho com ela né? Que daí a pessoa deita né? Numa posição confortável mas você se mantém perto e você faz esse toque aqui né? E assim então você vai falando alguma coisa tipo assim o que ela tá sentindo isso né? Que a Márcia também falou e de repente essa mulher começou a falar que ela sentia um líquido assim espesso e branco como se ela estivesse engolindo aquilo deglutindo aquilo né? Mas ela falou assim de um jeito que foi tão enfático e assim eu não sei então assim eu acho que eu fui para a psicanálise para buscar alguma compreensão de outra ordem né? E daí eu fiquei assim nossa né? Bom acabou a sessão e ela falou nossa eu não sei que foi isso o que que não foi isso não sei por quê porque eu acho que eu sempre trabalhei com bebês aí eu falei para ela pergunta para sua mãe assim né? E ela foi perguntar e a mãe disse para ela que quando ela era bebezona né? Assim sei lá dois anos dois aninhos e pouco que a mãe dava um remédio para ela que era para abrir apetite e que era branco leitoso e assim grosso né? E daí todas as vezes que a gente fazia era uma sessão por semana que daí eu colocava a mão assim nela né? Aqui abaixo do externo pegando as costelas e daí ela voltava nisso né? E daí a gente ia abrindo mais e mais né? E nesse um mês no primeiro mês de trabalho quando eu comecei quando a gente fora assim de ter conversado quando ela deitou e eu fui fazendo isso ela perdeu nove quilos e assim então eu não sabia explicar que estava ali né? Então algumas situações assim assim que são difíceis até isso vamos dizer uma pessoa está em coma e daí tem que tirar sangue né? E aí não acha ver enfermeira não acha ver aí você fala para a pessoa né? Ó leva né? Seu sangue ali não sei que não sei que e dá para tirar então assim de várias direções né? E eu não sei explicar muito isso mas achava interessante né? Então sei lá é um tipo de experiência né? De trabalho corporal tem outros aí também mas eu não quero me alongar e a outra direção do que eu queria falar é que assim essa questão da gente pensar né? Que tem vamos dizer essas crianças já nascem com a telinha portanto elas têm uma outra relação lógico que elas têm uma familiaridade né? Mas tem questões aí que são muito complicadas né? Porque na telinha né? A telinha vamos dizer uma coisa que é organizadora pra gente né? Desde o bebê que é espaço e tempo a telinha não dá espaço e tempo né? Porque se a criança faz assim ali ela caminhou e foi num tempo mínimo e um espaço mínimo e isso não tem como né? Vamos dizer quando o bebê em gatinha vai pra um lado se enfia embaixo de um negócio e ele vê que cabe ou que ele não cabe né? E então assim a telinha deixa algo né? Vamos dizer quando a criança fica na telinha e a exploração se dá por aí perde-se muita coisa né? E eu já vi assim até situação de criança sei lá acho que tinha dois anos e pouquinho que tinha aquela síndrome que não nasce com os braços não nasce com as pernas né? E tava fazendo físio numa instituição aí o menino não falava nada né? E ele assim a físio tava com ele que era tudo simultâneo ali e assim e os pais perguntavam ou queriam coisas dele e nada e ele não se mexia pra nada e ele tinha um toquinho de um pé e um toquinho de uma mão muitas vezes ele usava os dois dedos do pé o dedão e o outro pra pegar coisas assim e daí era assim uma coisa muito difícil né? E a físio querendo que ele explorasse né? Os lugares pra ele ir no corpo dele no que ele podia ele não saía do lugar aí eu acabei arranjando uma situação assim não sei veio na hora um bichinho que é um bichinho assim que tinha o corpo a cabeça também grande e assim pontinhos assim que era perninha e braço aí eu cheguei pra ele e falei Oi eu sou um amigo o grifo ficou me olhando aí eu falei Nossa a gente é muito parecido a gente tem cabeça tem corpo mas a gente não tem braço nem perna ele ficou assim extasiado bom a equipe que fazia a observação tava quase em estado de choque eu falei ai meu Deus e daí eu falei pra ele mas olha ele pode andar aí quando você toca nesse bichinho ele começa a andar assim pelos cantos né e porque tem assim por uma vibração e daí eu falei com ele e mostrei ó dá pra andar assim olha só como eu vou pelo chão ele ficou me olhando me olhando aí eu perguntei se ele queria pegar o amigo aí ele pegou o amigo com os dois dedos do pezinho e jogou longe lá no raio que o parta e eu falei meu Deus aí ele falou não bom acabou a hora foram embora da outra vez que ele veio e ele já chegou pra mim que eu que ia receber os os bebezões os pais os bebezinhos e vim com ele aí ele falou cadê amigo cadê amigo cadê amigo aí quando entramos na sala ele tava perguntando por esse esse bichinho né que não é bichinho assim parece uma gente mas é uma coisa estranha bom que nem ele né e daí ele pediu e daí ele fez assim com o pezinho o negocinho começou a andar e daí ele quis sair assim dos braços da fisioterapeuta e começou a fazer assim pela sala né então ele podia passar entrar embaixo de um banco olhar não sei o que e foi um choque assim né e ele reconhecer que era o amigo né e nisso ele ganhou um monte de coisas que talvez até assim lógico eu acho que eu fui meio na lata né me lembrei um pouco aí da Françoise Doutor mas assim que isso teve um efeito ali que tava todo mundo família e todo mundo paralisado né então tem algumas coisas assim dessa compreensão ou dessa possibilidade de espaço e tempo que até linha não dá porque tem uma pesquisa de um neuropsiquiatra italiano que ele fez uma pesquisa de longa assim longa duração pegou do bebê bebezão até adolescente e foi constatado porque assim né quando o bebê nasce ainda tem algumas coisas ali que vão se organizar ou vão se acabar de ser feitas vamos dizer tipo a mielinização né que vai estar no vínculo na relação mas que precisa estar na função né e esse cara foi constatando que as crianças que ficavam na telinha na telinha na telinha elas mielinizavam muito mais a área ocipital que era a visão muito mais do que frontal pré-frontal e depois quando estavam grandes né pré-adolescentes adolescentes esses caras não tinham nenhum recurso de lidar com frustração de falar e já não não enfiar a mão no outro chutar e que ele foi relacionado isso como é que foi decidando esse amadurecimento né do sistema nervoso central sem esse uso de audição visão mas também cheiro né som respiração tudo isso junto né pele tato então sei lá né acho que eu me alonguei demais mas que são dois assuntos que me interessam assim a gente fazer circular só queria fazer um comentário breve sobre essa história do celular da tela que concorda absolutamente que não substitui nunca o contato corporal e o desenvolvimento psicomotor né que a criança precisa desenvolver e que isso traz muitos ensinamentos com toda certeza eu só pensei que hoje as crianças tem uma relação com o virtual que eu acho que ultrapassa inclusive ainda capacidade de compreensão desse fenômeno ainda né como que isso se efetua ainda hoje né é diferente é novo com uma outra coisa que eu pensei nessa história desse seu menino né que não tinha as pernas e os braços e que de repente ele se viu podendo se mover talvez é uma hipótese né não sei toda a história mas se ele frente a essa situação sem braços e sem pernas a ideia é essa pessoa não vai poder se movimentar ela não vai poder sair do lugar paralisia como você fala né que eles estavam paralisados e no momento em que ele vê uma uma pessoinha né na forma de um boneco parecida com ele falando e se mexendo talvez tenha despertado essa identidade essa identificação né com essa possibilidade além de ter talvez um investimento um investimento nessa capacidade dele dele se mover que se os pais estavam paralisados ele também ficou paralisado sabe a mensagem era essa você não se move é é uma ideia de como o corpo entrou nesse movimento né o que você faz então eu quis eu quis dar esse exemplo daí não não vou fazer um desdobramento da situação tem outras coisas né mas assim mas pra falar o quanto é necessário esse 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 transporte né esse essa esse percorrer um espaço e o registro e o registro de espaço e tempo né lógico pra ele funcionou porque aquele bichinho que eu olhei ali entrei pra pra falar de algo tão difícil né mas o que ele foi desenvolvendo foi essa possibilidade que ele não ia fazer engatinhando não ia fazer de jeito nenhum né então só fisioterapia não resolvia a importância disso pra constituição dele é é sei lá corpo e psiquismo é o que a gente chama de unidade psicomotora entende unidade psicopostural não adianta só um corpo que se move se não tem uma pessoa que mora lá né que sente que vibra que que deseja ele não tinha isso me parece né que você trouxe foi legal foi uma uma junção sabe deu foco eu fiquei pensando nessa coisa que a Helena fala do transporte e fiquei pensando na paciente do líquido espesso e grosso que emagreceu nove quilos e é eu fiquei pensando que você transportou o que tava no corpo dela pra psique dela né saiu do corpo entrou na psique e esse transporte é muito importante né essa isso que a Marília Eisenstein fala que é um primeiro nível de transferência do somático pra linguagem né então acho que isso é uma coisa importante esse transporte eu acho que por isso funciona uma coisa uma experiência como essa com essa paciente então o que eu senti é assim que que na situação da análise né mesmo um analista né que se debruce também né o pessoal lá da psicosomática que também usa né tocar o corpo coisa e tal mas tem outras outras coisas que estão em jogo né transferência contra transferência depois de um tempo no trabalho com essa mulher até que não foi muito longo mas ela o que ficou aparecendo era o quanto ela tava submetida a essa mãe então assim o que ela conseguiu constatar lógico a gente em conversa mas eu não era psicanalista nessa época foi que ela conseguiu ver que aquilo que a mãe dava pra ela de líquido era pra ela ela comer porque ela tinha que engordar ganhar peso né então isso ficou ao pé da letra até esse momento né o Wagner aqui levanta uma questão ele queria fazer uma pergunta pra retomarmos a regra fundamental de incluir as sensações é então já que você pediu eu vou falar essa questão primeiro que tava sendo falada aí dos vídeos acho que é importante a gente lembrar essa história dos bebês né que é muito diferente um bebê e a gente tem estudado muito isso um bebê vendo um filminho um desenhinho que passa e ele fixa naquilo e faz ele se identificar com uma máquina e aí vem essa coisa da hiperatividade a desatenção que essas máquinas produzem outra coisa ele tá diante de uma tela que fala com ele se fosse uma Naná que sente com ele essa tela é outra coisa não é o videozinho desenhinho é outra coisa a outra coisa que eu queria dizer é isso que eu achei muito bonito isso que a Naná falou porque no trabalho com criança a gente quebra a regra fundamental toda hora com desenho mexe no corpo leva no colo ou quando é bebê a gente atende junto com a mãe a mãe que fala pelo corpo não existe função materna sem essa intercorporeidade essa coisa assim a gente imediatamente detecta percebe a dificuldade quando uma mãe fala de um bebê que é só uma não tem uma coisa de culpa ela não sente junto com a criança mas o que eu queria falar eu estava falando aqui que isso que a Naná falou que a regra fundamental ela deveria ir além da livre associação para incluir falar livremente das suas sensações eu achei isso muito legal queria que você retomasse isso eu acho isso importante porque através dessa possibilidade de associar a partir das sensações que a gente consegue colocar o corpo dentro do set é uma das maneiras de colocar é uma das maneiras de tornar ele mais presente agora por exemplo quando a Ivanise Fontes ela sugere essa ampliação ela está falando disso no livro dela que é a tese dela sobre transferência e memória corporal então ela está muito interessada nas sensações que estão no corpo que são ligadas às memórias corporais então por isso ela está tão interessada em incluir as sensações corporais dentro do setting e os analistas do Y que trabalham com pacientes que tem graves problemas no funcionamento psíquico para eles é importante essa ampliação da regra fundamental porque é a partir do corpo que se reconstitui esse aparelho psíquico desses pacientes é a partir da atenção ao corpo que se parecita é a partir da atenção ao corpo que se coloca nome no que ele está sentindo que se fala dos afetos presentes então acho que essa ampliação da regra fundamental tem toda essa função né essa intenção e eu acho uma coisa evidente que a gente que é eu acho que é uma coisa preciosa você poder associar a partir das sensações também eu acho que amplia muito o processo associativo né e amplia muito a o acesso ao inconsciente posso só acrescentar uma coisa porque a gente também trabalha muito com as sensações né inclusive é uma das perguntas chaves de cada sessão quais são as sensações né cada sessão que a gente faz e é muito interessante que tem muitos pacientes que não tem o que falar né eles não não tem uma eles não são pacientes falantes vamos dizer né não contam coisas mas quando a gente solicita a sensação é interessante que vem muita coisa eles trazem sensações e que aí a gente vai podendo por a associação ajudar a trazer uma história a partir da sensação né como falou a Naná concordo absolutamente com o que ela fala e é muito rico quando você consegue trazer a partir da sensação eu vou ler um comentário que a Val fez aqui no chat ela diz o seguinte o corpo esse instrumento psixoma que se expressa nos sintomas e nos símbolos da palavra o mundo interno para ser acolhido e significado a integração a tecnologia torna-se mais um local a ser habitado investigado e incluído até tornar-se o espaço estendido da clínica e ou do corpo pelo terapeuta e paciente Oi Val Oi Val gostaria de comentar a sua fala Val Só foi uma conclusão a partir da minha escuta e do quanto que muitas vezes o paciente quando não tem o veículo do corpo para se expressar e aí ele tem que simbolizar na palavra a dificuldade de fazer essa transição também porque eu sinto que os dois são símbolos tanto um sintoma como depois conseguir elaborar e ter uma palavra símbolo para expressar esse mundo interno então acho que isso é um dos trabalhos que o campo do terapeuta faz e aí vai cada vez mais quando isso é acolhido vai dando uma integração ao paciente uma sensação de unidade e quando vocês falam da tecnologia que a gente teve que fazer essa transição porque mesmo num espaço onde o set é analítico que não tem toque mas você tem a presença e no nosso caso com a morfanálise a gente toca então nessa transição para o verbo para a tecnologia eu percebo que foi necessário a inclusão desse espaço que eu acho que é o que vocês disseram espaço entre e esse espaço tecnológico eu me vi solicitada a ocupar a investigar a traduzir até que pouco a pouco com a maioria dos pacientes isso foi diluindo a estranheza e fomos vivendo vários momentos de boas colheitas então acho que na minha vivência eu tive que incluir esse espaço entre e foi bem rico comentando em cima da fala da Val que como eu disse a clínica virtual tem suas limitações tem limitações na sensorialidade e tudo mais porém ela também é uma ampliação eu penso a gente está ampliando muito nosso pensamento clínico a partir dessa experiência a gente está exercitando várias formas de trabalhar eu acho que isso é uma riqueza eu acho concordo com a Val acho que tem uma ampliação aí me chamou a atenção é que vários eventos que a gente participa sim é tanta gente querendo falar né às vezes tem até uma disputa no sentido de que vem muitas ideias ao mesmo tempo e hoje eu senti alguns espaços né alguém quer falar quem quer falar e aí eu fiquei pensando quanto isso também tem de transferencial com o nosso tema de hoje o quanto também pode ser essa manifestação do corpo que a gente tanto está falando e de uma certa forma pode estar vivenciando nesse evento hoje Naná Márcia muito obrigada obrigada excelentes falas que vocês tiveram aqui no chat se vocês puderem depois dar uma olhadinha está cheio de elogios pela riqueza das falas de vocês pelo enriquecimento pela possibilidade de troca de reflexão pela sensibilidade pelo seu olhar delicado em relação ao tema então a gente fica muito grata mesmo por essa criação também em relação ao tema eu acho que convoco o tempo todo a gente pensar mesmo essa questão da pandemia realmente fez com que a gente tivesse que pensar em outras possibilidades alternativas e repensar o nosso olhar e a nossa prática então a gente agradece profundamente a todos vocês